Direto da redação O problema na cidade de Campos agora é diarreia. O povo está consumindo uma água com gosto de pó de broca. A água, que é servida pela concessionária Águas do Paraíba, está com uma coloração igualzinho, mas igual a gasolina. E o resultado disso sabe o que? Diarreia nas pessoas. E a empresa Águas do Paraíba está dizendo que a água está potável, que as pessoas têm potabilidade, que as pessoas podem beber, ainda que nenhum executivo de Águas do Paraíba apareça consumindo aquela água num copo. Eu tenho água aqui, ontem aqui, eu vi aqui, está na página aí na rede social da doutora Caroline. Eu duvido, está guardado, porque eu duvido que algum executivo tenha coragem, dessa concessionária tenha coragem de consumir essa água. de beber desta água. Não tem. Não tem coragem de beber desta água. E está mandando as pessoas beberem. E as pessoas estão se banhando, estão reclamando que já sentem coceira pelo corpo, arde o corpo. E até agora ninguém sabe o que está acontecendo de fato com essa água. Então porque foi submetido a exame, os órgãos que deveriam estar fiscalizando estão sendo provocados para se manifestar sobre isso. Porque nesse momento aí o que se vê são indícios de que essa água não tem potabilidade porcaria nenhuma. Que a água não tem a menor condição de consumo. E com isso aumentou muito o consumo de água mineral nas cidades. As pessoas estão consumindo água mineral com toda razão, porque quem confia? O litro, garrafão de água mineral. Sabe o meu querido Ornico Costa? Se o gás está aí, está caro aí em Ridazil, você tem o cartel do gás. Agora na cidade está pintando o cartel da água mineral. Tem garrafão de água mineral. Qual foi o preço? O último preço que comprou lá, o garrafão de água mineral de 15 reais, 20 reais para todo gosto. Então desencadeou, se deflagrou uma especulação, essa questão de água mineral, com venda de água mineral. E é uma situação que exige uma intervenção muito rápida, muito rápida das autoridades no sentido de dar respostas. Porque as pessoas estão sem respostas na cidade diante dessa água que está abastecendo aí a cidade. Essa água que está servindo aí a população. É de uma irresponsabilidade tremenda a empresa dizer, a empresa afirmar que essa água tem potabilidade, que ela tem condições de consumo. Porque não tem, eu pessoalmente não tenho coragem de beber desta água. Não tenho coragem de servir esta água para ninguém. Uma água com cheiro de pôr de broca, com cheiro de inseticida e é fortíssimo. Uma água com a coloração que parece gasolina. Ontem a doutora Carolina, eu vi na rede social dela, a garrafa de água toda amarelada. E o cara veio me dizer que essa água tem condições de consumo, ela tem potabilidade. Ok, faça um jantar na casa dele com os parentes dele, sirva essa água. Tenha muito boa sorte, porque eu não sei como esse jantar vai terminar. Porque o que tem agora aqui em termos de relatos é um festival de diarreia na cidade de Campos. Meu caro Orne Costa diz aqui o seguinte, o que está acontecendo com a água do Rio Paraíba de Campos? Coloquei essa água em meu carro e o mesmo travou a marcha ré. Dizem que pessoas que bebem dessa água ficam também com o mesmo sintoma. Essas águas estão sendo motivo de estudo na NASA. Você bebe água do Paraíba? Olha, eu gosto que eu posso te afirmar que um monte de gente que vinha bebendo, assim, sistematicamente dessa água, um monte de gente realmente, assim, me pareceu diferente. Pessoas bem diferentes. Eu ouvi muita gente macia, né, depois de beber essa água aí, ficou muita gente amaciou a carne, ficou assim, bem macia, bem mais educada, bem mais, tem, muita gente. Mas, sobretudo, afeta, assim, como é que eu vou te dizer, como é que eu vou te explicar para não ser mal interpretado aqui, né? Porque daqui a pouco vem uma pancadaria GLSBTQI a mais para cima de mim, que é um negócio de maluco. Eu sou horrível da diversidade e não posso apanhar desse povo. Mas uma coisa que eu diria é que tem, isso aí é fato, um estudo da Universidade Estadual do Norte do Estado, da UENF, isso é uma tese que tem, isso não é brincadeira, tá? Mas é verdade. Que a forma, as substâncias que a concessionária Águas do Paraíba, ela utiliza para tratar a água, está provocando uma feminilização dos peixes. Os peixes estão ficando efeminados, né? Então, isso é fato, tá? Isso tem estudo, estudo que é fato. Eu vou, qualquer dia, até entrevistar aqui o professor Marcos Rezende para explicar sobre isso. O Marcos Pedroviz também pode explicar melhor sobre isso. Mas provoca uma feminilização dos peixes. E isso reforçou a brincadeira, porque diz que quem passa por campos e bebe água do Paraíba nunca mais será o mesmo, né? Quem bebe água do Paraíba. Como eu só bebo água mineral, eu não tenho essa preocupação, porque eu tenho medo de ser envenenado já há muito tempo, eu não bebo água do Paraíba. Desde que essa empresa está aí, eu não bebo água do Paraíba. Então, eu posso lhe afiançar que desse mal, eu não sou, pelo menos isso aí não vai me afetar, o problema é a água do Paraíba. Mas que tem muito, tem carro aí dando, qual carro você viu dando macharré, você viu aí algum carro? Tem, né? Não, senhor! Não viu não, né? Mas se você está pelas ruas de campos e você bebeu águas do Paraíba, e se você encontrar um carro que alguém tenha colocado essa água no radiador e o carro só andar de macharré, você não se preocupe. Porque é normal, faz parte do show, é o efeito da água.